O Retiro de Cura e Libertação foi animado pelo Ministério da Música Luz e Vida de Chapecó Santa Catarina. A pregação ficou a cargo de integrantes da Comunidade Nova Aliança de Ortigueira, Carlos Machado e Leandro Dierca. Foram dois dias de pregação e orações na Casa Missão SOS Vida com integrantes internos e da comunidade externa. A Bíblia foi a principal base para os ensinamentos e vivências de cura e libertação com o tema Vida Nova em Cristo Jesus. Hoje a gente vê muito as pessoas não crendo mais em Deus, então a gente deixa esses momentos para mostrar novamente que a Bíblia está viva, a Palavra de Deus está mais clara do que nunca, que Deus está vivo mais do que nunca. As crianças também tiveram espaço para se aproximar de Deus. As mensagens contidas nos cantos e brincadeiras. Tem que trabalhar sempre com o lúdico com eles, porque é mais fácil deles entender e memorizar o que está sendo passado. A experiência mostra que a aproximação de Deus torna as crianças melhores. Quando a criança tem a oportunidade de estar próximo de Deus, ela não vai ir para caminhos errados quando ela crescer. E estando perto de Deus também, elas vão ter um comportamento melhor, que é assim, a gente tem testemunhos de crianças que, por participar do grupo de oração, ter essa convivência, desculpando com Jesus, eles vão ver melhor na escola, não tem briga, não tem discussão. E é um momento mais assim de união também entre eles, aproxima da igreja. Quem participou, aprovou a iniciativa. Como é que está sendo dançar aí? Eu sempre gostei de vir aqui, eu faço parte do grupo já faz anos, daí eu sempre aprendo uma coisa, cada dia eu aprendo uma coisa. E como é que é aí cantar e dançar? Legal!